Eu tô focado em grana E meu coração só anda congelado Várias garotas passaram na minha cama Nenhuma acendeu minha chama Coração trancafiado Há sete chaves, há sete dias Com sete mina, sete, sete, sete É o bonde que espanca Cê gostou do preto tatuado Mas se apaixonou na minha conta Bandida Quer viver a vida com os maloqueiro Que erra o bigode Viu que os carro-chefe Que te deixa forte Vai pôr silicone, vai andar de Porsche No toque, carburando do skunk E os bop, só de olho nos malote Suas amiga me liga, me xinga Quer ter sua vida, então calma linda Que é a vez da Larissa E depois da Letícia continua a lista Mais de cinco por dia Não canso dessa vida, tal vida de artista Um terror nesse solo paulista Um terror nesse solo paulista Um terror nesse solo paulista Lembra do chinelo havaiana Tá pisando memo dentro da minha cabrão-cona Chique, chave, preto perdido numa festa americana Break, louco, tatuado, cortando as ruas de santa Reunião de puta no meu apoio Uma não dá planta pra boa brisa bater Nós tem um estilo Yakuza Te apresento a tropa do Zê É que nós tá forte, pique com a forte Ela tá louquinha pra se envolver E com nós quer meter Luta pra fuder É mais long desse lado, dei um salve nos amigos que envolvido Taca destilada e com os rach marroquinhos Nós é os preto que come, goza e sai fora Ainda pra voltar de novo, nós deixando quietinho É que nós tá forte, pique com a forte Ela tá louquinha pra se envolver E com nós quer meter É que nós tá forte, pique com a forte É que nós tá forte, pique com a forte Tô focado em grana e meu coração só anda congelado Várias garotas passaram na minha cama Nenhuma acendeu minha chama, coração trancafiado Há sete chaves, há sete dias com sete mina Sete, sete, sete é o bonde que espanca Cê gostou do preto tatuado, mas se apaixonou na minha cama Tô focado em grana e meu coração